Fala pessoal, Matheus aqui da 3D Proclass e hoje a gente vai fazer um selo aqui que eu tava experimentando na noite passada algumas coisas diferentes aqui com o Real Flow né, esse pluginzinho muito legal aqui e algumas coisas de Quad Remasher também a gente vai ver e esse selo vai ser um selo de chocolate, uma composição como se você estivesse trabalhando uma campanha de Natal, uma campanha de Páscoa para alguma empresa de chocolate né, e a gente vai fazer algo muito sutil aqui sem muita composição final, só para vocês entenderem mesmo o workflow do Real Flow né, com o Cinema 4D, quem não tiver o Real Flow adquira o Real Flow ou baixa a demo, é um plugin assim essencial para quem quer trabalhar com fluidos né, com líquidos e vamos lá, sem muita enrolação tá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, criar essa base simples, a gente vai fazer uma base como se fosse uma barra de chocolate com a palavra chocolate entalhada nessa base né, como se fosse uma coisa só então a gente vai usar bastante Volume Masher, Volume Builder e algumas ferramentas simples aqui como o Rectangle né, fazer umas bordas arredondadas então a primeira coisa é abrir um Rectangle aqui beleza, abrir um Rectangle vista de front, a gente vai diminuir um pouco essa essa verticalidade dele aqui, deixar mais ou menos assim tá legal beleza, ativa o Rounding e a gente vai deixar esse Rounding bem forte uns 80 mais ou menos até mais ó 95, 95 tá legal tá, eu já testei alguns valores aqui mas ainda assim eu gosto de tentar novamente algumas coisas só pra ver se a gente consegue tá, transformou em editável a sua linha, apertando C né, você vai colocar aqui Subdivider 95 tá, você pode botar 93, tá legal depois disso a gente vai fazer aquele processo de modelagem rápido, a gente vai aplicar um Loft nele né, então com Alt e Segura vai aplicar o Loft vou mostrar essas linhas aqui no Gord Shading Lines, vai ficar com isso aqui, e no Loft a gente vai vir em Caps, aqui em Caps Type, em Regular Grid e mexer isso aqui pra Quad Dominante tá, pode deixar mais ou menos aqui assim tá legal vamos colocar mais ou menos em 8, vamos botar 9, pronto aqui você vai dar um Connect Objects mais Delete e a gente vai aplicar o nosso Quad Remasher agora quem não tiver também baixa demo, ele é muito bom então a gente vai aplicar o nosso Quad Remasher pra fazer a retopologia disso aqui, beleza? ó, fez a retopologia, completou, mais um, pra ele arrumar a malha, bonitinho a gente vai dar uma leve, uma leve mexidinha com o Brush aqui ó vem na vista de front, clica o botão direito, Brush diminui aqui um pouco o tamanho, seleciona o modo Smooth, tá? e manda isso aqui pra 35, a gente vai dar uma arrumadinha nessa malha, passando o Brush aqui só pra ela ficar mais uniforme e encaixar melhor com o que a gente quer fazer, beleza? terminou aqui, é rapidinho, é bem simples mesmo, não tem enrolação pessoal terminou isso aqui, a gente vai adicionar o Subdivision Surface, né? famoso Subdivision e ativar o nosso modo Iso Parmes aqui nas linhas clicou aqui, padrãozinho dos outros tutoriais que vocês já viram no canal, tá? CTRL A, verifica se os normais estão invertidos, aqui eles estão então a gente vai clicar com o botão direito e Reverse Normals, tá? sempre o amarelo tem que estar virado pra frente põe o Subdivision, Extrude, tá? ou o botão direito aqui e Extrude Maximum Angle 360 Create Caps e agora a gente vai puxar 1, 2, 3, beleza? fizemos aqui então, essa é a nossa base do chocolate que a gente vai usar pra fazer esse entalhe do chocolate você pode até deixar talvez isso aqui ó, com a ferramenta de escala um pouquinho menor pra não ficar muito, muito, muito grande, tá? terminamos a base então, a gente tem outra coisa que dá pra fazer aqui que é selecionar o modo de polígonos aqui, tá? seleciona esse objeto, vem aqui no Loop Selection ou UL, aperta UL seleciona essa parte do meio e a gente vai escalar ela um pouco pra fora com Extrude, tá? então assim, dá pra fazer alguma coisa legal assim também selecionar talvez mais um aqui escalar esse aqui pra fora, fazer um detalhezinho ali, um negócio que fica legal fechou pessoal? fizemos essa parte então, terminamos a base a gente vai fazer nosso texto agora o texto que eu escolhi é uma fonte eu até deixei o arquivo de texto aberto pra vocês verem aqui chama Savings Bold, tá? é uma fonte muito legal, eu vou deixar elas carregando aqui demora um pouquinho tomar um golinho de água essa fonte Savings Bold foi a fonte do meu pack de fontes que eu mais achei que encaixou bem nessa cena então eu acho que vai funcionar legal vocês podem usar essa mesma fonte pode baixar da fonte tem vários sites gratuitos que vocês podem fazer download dessa fonte, tá? e eu vou procurar ela aqui essa Savings Bold no SA vamos ver onde é que ela tá aqui Savings Bold aqui, tá? pega o texto coloca aqui no meio diminui ele um pouco a gente vai digitar a palavra chocolate, tá? então esse aqui é o texto spline padrãozinho a gente só vai digitar a palavra aqui chocolate, tá? chocolate pronto digitou isso aqui clica com a ferramenta de escalonar acho que antes disso, pessoal é legal que vocês peguem aqui o texto e coloquem-se align no middle tá? vocês podem puxar ele assim melhor é irregular mesmo com a ferramenta de escala a gente puxa deixar mais ou menos do tamanho da barra tá? aqui assim no meio a gente vai puxar isso pra frente, tá? então aqui a gente já tem a base com o texto como é que a gente modela esse texto agora de maneira rápida? simples esconde a base vem no texto modo subdivided 90 aqui pode manter 3 tem problema e a gente vai transformar em editável e vai colocar o mesmo loft que a gente usou no outro tá? fez o loft caps regular grid vamos ver como é que tá muda pra wireframe de novo sempre que você quiser verificar a malha tá? vamos mudar aqui baixar de novo isso aqui e isoparms tá? clica aqui connect object mais delete tá? a gente vai juntar e fez essa malha toda bugadona aqui agora a gente vai novamente vir no nosso quad remesh e ele vai colocar aqui 1 e 100 nesse target quad count ele já vai fazer essa retopologia pra gente ela não fica totalmente perfeita ela já ajuda muito né? então exclui esses restos de arquivo põe um subdivision surface já vai ficar uma fontezinha muito massa a gente vai fazer agora é o mesmo processo do outro verificar, controlar, verificar se os normais não foram invertidos não é todas as vezes que os normais eles são invertidos, tá pessoal? então vocês não se preocupem muito com isso selecionou aqui extrude novamente create caps sempre que você quiser fazer extrusão com tampas né? usa o create caps e a gente vai estudar 1, 2, 3 tá? 1, 2, 3 é o padrãozinho aí já fica bem legal, beleza? ó ficou massa aqui já bem interessante e agora a gente vai usar o nosso processo de volume builder, tá? o que a gente vai fazer aqui agora pra juntar essas duas fontes é o seguinte a gente vai diminuir o primeiro tamanho um pouquinho dela aqui vai grudar ela aqui e deixar entrar um pouco mesmo a ideia é que deixe entrar um pouco, tá? próxima etapa dá um ctrl s, né? aqui eu vou salvar como chocolate tutorial pode salvar como você quiser aí, não tem problema salvou aqui aqui a gente vai tirar essa base do subdivision excluir unir essas duas aqui porque a gente vai fazer só um grupo pra subdividir tudo pra não ficar tão pesado beleza pessoal? ó fez aqui tudo tranquilo, tudo bonitinho a gente vai adicionar agora o primeiro elemento que vai dar a característica de barra pra gente, beleza? ó, clicou aqui volume builder jogou o volume builder e arrasta aqui dentro, tá? ele vai criar essa coisa bizarra pra gente aqui e a gente vai começar a configurar então clicou no volume builder voxel size o voxel size é o tamanho da definição que ele vai ter basicamente a qualidade desse efeito, tá? eu vou deixar isso em 2 mas eu recomendo que você vá fazendo isso bem devagarinho porque é pesado, né? e se o seu pc não for um pc high-end como o meu também não é um pc high-end você não vai conseguir ter um bom resultado nisso aqui, beleza? então ó, 2.2 já fica legal a gente pode deixar isso aqui em 1.8 eu acho fica um pouco melhor 1.8 vai juntar, vai dar a característica de que é uma letra feita de chocolate mesmo porque ela tá junto com a parte de trás pode adicionar talvez uma smooth layer vamos ver se vai funcionar bem isso aqui vamos botar em 2% 2% tá legal, beleza? fez isso aqui a gente vai adicionar agora o nosso volume mesher que ele vai criar a malha então ó, arrastou pra dentro do volume mesher ele já criou a malha pra gente desse chocolate desse texto de chocolate não se importem se ele ficar um pouco como é que fala? grudado em algumas pontas lembra que ele é um texto de chocolate é normal o chocolate derreter e grudar, né? então não se preocupem com isso, tá? nesse voxel range threshold a gente pode mexer em algumas coisinhas pra deixar ele um pouco mais bem tratado, né? eu gosto de aumentar geralmente um pouco pra deixar ele mais grudinho e o adaptive é a quantidade de quadrados então quanto menos quanto mais você aumentar aqui menos quads ele vai ter eu recomendo você deixar isso aqui em zero que ele vira do jeito que já veio do próprio efeito, né? e é isso, pessoal eu já aviso vocês que a continuidade desse tutorial vai ser pesada não é um tutorial leve de se fazer tá? é uma coisa mais complicadinha mais pesadinha de se fazer então se você não tem um PC que vai aguentar o processo de simulação e cache e tudo mais eu recomendo que você talvez assista o tutorial veja se você consegue adaptar mas se não conseguir pula pro outro tem bastante tutorial legal no canal ok? bom a parte da barra primeira parte é essa, né? pra gente já tem aqui uma ideia legal é... primeira etapa pra gente conseguir fazer agora a nossa iluminação e começar a testar o shader do chocolate no Oceane Ranger depois... a parte do fluido é a última parte então é importante que a gente tenha primeiro isso bem setado crio uma câmera seleciona aqui eu vou botar uma câmera de 85mm 85mm é um tamanho bom coloquei essa câmera de 85mm eu vou zerar os valores dela então eu vou clicar aqui ó X 0 Y 0 Z 0 também 0, 0 e 0 e na vista de topo eu vou puxar essa câmera pra frente pra ela vir retinha puxei veio retinha eu vou puxar um pouco pra baixo e agora eu vou mexer nela e girar um pouco pra cima desse jeito e puxar novamente pra trás ok? então aqui a gente tem um esquema de câmera que funciona bem e que não deixa a gente na mão uma das regrinhas legais também de usar nesses casos é usar o grid de composição que eu sempre falo pra vocês pra gente ter uma... uma base legal de composição que vai fazer com que você entenda é... todo esse processo beleza? então aqui ó... grid beleza? grid coloca o grid aqui e a gente vai adaptando aos pouquinhos então ó... aqui pode botar no meio que ficou legal desativa o grid e a gente já tem o nosso chocolate bonitinho acertou a câmera? qual que é a próxima etapa? botão direito rigging tags se você estiver usando a versão R21 se for a versão R20 se eu não me engano 19 é cinema 4D tags você vai clicar aqui em rigging tags e protection então agora você pode tentar mexer a câmera quando você quiser que ela não vai mexer e isso protege o seu projeto ok? vamos abrir então o nosso Kitane vamos começar o nosso... é... o nosso... look dev aqui dessa textura e dessa iluminação eu vou usar um preset de direct light tá? você pode se quiser tirar um print dessa tela não quero me estender muito em configuração então ó... dá um tempinho pra você tirar um print 3 segundos vai 1... 2... 3... tirou o print print dos settings aqui tá? environment sempre preto cinema 4D shaders você pode habilitar deixa isso aqui em 1024x1024 pra não ficar muito grande e após isso você só vai continuando tá? e é isso bom então continuando pessoal tivemos um probleminha técnico de gravação aí esses são os presets então que a gente vai usar ok? aqui no environment preto out of core 400 notes tudo bonitinho tá? tudo setado já eu acho que só uma coisa que a gente pode fazer é deixar esse chocolate um pouco mais longe então com o botão direito do mouse e o alt a gente vai puxar um pouco pra trás assim porque o real flow vai ter que vir atrás e fazer toda aquela cachoeira de chocolate e aí precisa ser algo um pouco mais trabalhado então a gente vai proteger essa câmera novamente dá um ctrl s pra salvar e o preset do nosso octane vai ser esse a gente vai usar um hdri gratuito que tem na internet que todo mundo gosta todo mundo já fala dele há muito tempo que é o hdri da canadá montreal loft max sunny ele é muito bom e eu vou adicionar o hdri ou se você não tem essa barra igual a minha objects hdri environment vem aqui no image texture e a gente vai selecionar um hdri muito legal aqui que é iluminações hdri loft max sunny eu vou deixar o link de download pra vocês aí na descrição vocês podem baixar ok? então aqui pessoal é o seguinte colocamos o loft max sunny a gente vai deixar isso aqui mais ou menos em 0.3 que era onde eu tinha pego a referência deixa eu lembrar aqui só acho que é por aqui assim esse aqui ele tava um pouco pra cima também eu acho que esse aqui funciona vamos ver aqui o que está acontecendo ele não está reconhecendo o nosso volume mesher vamos dar um reload no render aqui ele já reconhece o nosso shader de chocolate ele vai ser um shader simples pessoal e eu já vou até adicionar esse fundo de textura dele pra gente não perder muito eu vou criar aqui então o nosso shader o material glossy então você vem aqui materials glossy material e a gente vai criar também um specular material então primeiro a gente vai mexer no glossy vem no glossy a gente vai setar uma cor na pegada do chocolate pra esse difuso então põe aqui a agulha mais ou menos no laranja puxa pra frente aqui e pra trás essa aqui a gente vai começar a entender mais ou menos esse shader de chocolate essa cor é uma cor legal a gente pode tirar um pouco a saturação deixar ele um pouco mais com um cara de chocolate ao leite e menos chocolate meio amargo porque o chocolate meio amargo ele tem mais cacau então ele vai ter mais cor ele vai ter uma cor mais escura né quanto mais amargo o chocolate mais escuro ele é menos leite ele tem então menos coloração clara ele vai pegar então esse chocolate que a gente tá fazendo é um chocolate ao leite então ele tem que ser um chocolate mais claro né obviamente então pode ser aquele chocolate escuro então seleciona mais ou menos essa cor e a gente já coloca aqui pra ver como que isso tá ficando né ainda não tá legal porque a gente ainda não fez a iluminação mas a gente vai fazer a iluminação dele vai fazer toda a parte de texturas quentes e luzes quentes na verdade vai ficar bem legal então aqui fizemos essa parte a gente pode tirar inclusive a câmera daqui e ir testando já isso com o Path Tracing talvez acho que eu não precise vamos aproximar aqui então e vamos começar a mexer nisso pessoal Node Editor como sempre nunca vamos fazer texturas sem Node Editor Node Editor é fundamental pra gente criar texturas aí de qualidade primeira coisa que a gente vai fazer tá a gente já habilitou o nosso Cinema 4D Shaders aqui no Octane e agora a gente vai adicionar uma Clank Texture essa textura que vai controlar o mínimo e o máximo de uma textura que vai estar entrando no nosso Roughness primeiro tá então aqui a gente vai vir em Noise do Cinema 4D tá e nessas configurações de Noise a gente vai fazer algumas coisinhas tá a primeira coisa delas que a gente vai fazer é mexer em uma parte mas na verdade eu não vou usar isso aqui pra isso eu vou usar apenas pra Bump pra Image Texture de Roughness eu vou usar uma imagem que eu gosto muito que eu tenho no meu pack aqui que não sai da do meu mouse que é a textura do de marcas de dedos eu vou deixar pra vocês aí pra baixar também essa textura e você vai pegar ela apenas e vai jogar no Roughness tá jogou no Roughness ele já vai criar essa parte aqui você pode diminuir esse gama tá pra ela criar realmente essa distorção legal aqui e nesse momento a gente vai mexer em outra coisa pra ajudar também que é o Index o Index a gente vai deixar 1.4 porque ele refletir um pouquinho mais e... vamos colocar o Clamp Texture aqui então Clamp aqui no mínimo a gente vai deixar 0.3 tá e no máximo a gente vai deixar 0.2 ou melhor a gente pode deixar 0.2 aqui e aí deixa 0.3 aqui então mais ou menos 0.2 0.3 beleza? a gente controla essa intensidade então aqui já tá legal a gente só precisa talvez mexer na cor e deixar ela um pouco mais saturada acho que ficou muito sem cor é uma cor mais de chocolate negócio mais presente tá então ficou legal a gente consegue ver que a iluminação tá batendo bem aqui a malha tá legal o nosso Noise de Bump que a gente vai usar agora é o que vai dar aquele toque de raspas de chocolate de regularidade na superfície do nosso chocolate então aqui pega o Noise a gente vai mudar as configurações dele aqui primeiro esse Noise a gente vai colocar Luca aqui ó Luca tá? ele vai dar um aspecto já diferente pra gente no Octave a gente vai deixar 5 texture 100, 100, 100 no Global Scale a gente vai mexer isso aqui pra 5 pra deixar bem pequenininho ok? e no nosso High Clip a gente vai deixar em 21 e no contraste a gente vai deixar menos 50 já tá legal tá? então aqui a gente já configurou esse Bump e a gente vai jogar no Bump jogou no Bump você vai ver o que vai acontecer ele vai criar esse negócio meio bugado aqui tá? porque que isso tá acontecendo? porque a gente tá criando isso numa textura que é do Cinema 4D ele tá fazendo esse Baking só que ele não tem o Projection e o Transformer então a gente vai ter que editar por aqui tá? primeira coisa que a gente vai fazer no Projection vamos colocar Cubic e ele já vai criar essa... esses buraquinhos aqui no Tiles a gente vai aumentar na verdade no Length a gente vai aumentar 200 por 200 e ele já vai ficar um pouco maior você pode deixar menor se quiser tipo 50 por 50 vai ficar só umas marquinhasinhas do chocolate eu já acho legal desse jeito e você pode voltar pra cá e o nosso shader principal do chocolate já tá criado agora o que a gente precisa fazer é criar o complemento desse shader que vai fazer com que tudo fique mais bonito só que antes da gente fazer isso a gente precisa criar a nossa base de fundo e essa base de fundo vai ser um Texture Emission então a gente vai criar um... Texture Emission, perdão Texture Environment criou um Texture Environment a gente vai clicar aqui em RGB Spectrum nesse conta-gotas clicou aqui ele vai criar esse fundo pra gente mas não é isso que a gente quer né então ó cria aqui e deixa ele como um Visible Environment a gente só vai criar esse fundo mesmo vai deixar mais... mais escuro assim, por exemplo claro menos aqui mais um lugar então pessoal a gente já tem esse fundo essa base que a gente já pode começar a trabalhar e agora a gente vai começar a fazer a iluminação disso a gente vai começar a trabalhar a iluminação então a gente vai adicionar duas Área Lights primeiro a gente vai colocar uma em cima então... Área Light mesmo Objects, Lights, Área Light a gente vai jogar por cima do objeto então deixa fina comprida mais ou menos aqui e a gente vai jogar ela pra cima mais ou menos aqui tem outras luzes que você pode usar que ficam mais legais tem? realmente? tem! e a gente nesse momento vai aproveitar e mudar a nossa configuração pra Path Tracing pra gente começar a ver algumas coisas então... pausa o render muda pra Path Tracing pode deixar a configuração parecida com a minha aqui pode tirar um print depois você faz Environment preto sempre e a gente vai colocar o cadeadinho pause, restart e render a gente vai ver que essa luz já vai aplicar de maneira diferente ok? é... vamos diminuir um pouco a intensidade dela deixar mais ou menos assim e a temperatura a gente vai diminuir uns 4... 1500 que fica legal e deixar essa luz mais pra frente isso é ideal deixa ela mais pra frente e assim ó... puxa por cima né? vai lá mais pra frente ela já vai começar a dar esse contorno de cima já vai começar a revelar alguns volumes muito legais pra gente 20 ó... 20 é um número legal 40 talvez ou 40 ficou legal mas ficou muito forte então 30 né? e puxa um pouquinho pra frente ok? próximas luzes a gente vai novamente pegar essa luz apenas duplica ela com o CTRL aperta R pra rotacionar e rotaciona 90 graus vista de lateral arrasta pra metade dele diminui um pouco o tamanho né? pra ficar mais ou menos assim e agora a gente vai puxar deixar primeiro essa luz um pouco menos quente pra dar uma coisa mais orgânica pro projeto e vai arrastar ela pro lado até sumir da tela então aqui a gente já tem essa lateralzinha bonitinha aqui o HDRI a gente já pode dar um ganho nele pra 1.5 pra ele já ficar um pouco mais forte pro projeto mexer um pouco na cor desse chocolate eu acho que dá pra deixar um pouco mais forte ainda do que já tá chocolate mais vibrante e no nosso Camera Imager a gente já pode começar a mexer em algumas coisas aqui como Post Processing pra deixar ele com um pouco de brilho Camera Imager a gente já pode diminuir um pouco de gama isso aqui é opcional pessoal isso aqui vai do que vocês acham melhor tá? eu vou fazer do jeito que eu acho bom porque funciona pra mim mas se na hora do teu workflow você sentir que dá pra fazer alguma coisa diferente você faz não sei que é problema nenhum ok? próxima luz que nós vamos colocar é a luz de lateral só que do outro lado agora então vista de front a gente duplicou aqui puxa mais ou menos a mesma distância R e a gente vai contacionar isso 180 e aí ele vai ficar já aqui no cantinho a gente pode deixar essa aqui mais quente tá vendo? e também pra dar uma uma coisa mais orgânica pode puxar um pouquinho pra frente vai dar um pouco mesmo tá legal e aí a luz que vai dar o toque final agora pra gente é... eu vou adicionar uma luz que eu gosto bastante aqui que é um softbox e... é muito boa essa luz é assim é uma área light mas ela é configurada de um jeito diferente mas vocês com área light conseguem fazer do mesmo jeito pessoal não achem que não dá pra fazer ok? ela vai ser a luz que vai dar o preenchimento de baixo então a gente vai arrastar pra baixo mais ou menos nesse tamanho aqui arrasta pro lado pra criar ela mais fina e assim e na pôr da luz a gente vai botar um amarelo meio alaranjado assim pra já dar essa tonalidade colocou aqui gira e agora a gente vai girar ela pra cima pra dar esse esquema de reflexo pra gente legal aqui e cancela essa luz né sempre na visibilidade você tira ela e pessoal a gente já tem um negócio interessante acontecendo aqui dá um esquema de luz legal um esquema de luz que tá funcionando pode até aumentar um pouco mais essas temperaturas aqui que eu senti que tá muito quente o projeto talvez seja o fundo que tá muito quente não sei acho que dá pra deixar ele um pouco mais frio um pouco mais de saturação talvez assim fica legal assim você já tem um bom contraste de fundo tá talvez falte uma luz de contorno de preenchimento mas aparentemente essa luz já tá aqui né a gente só não tá sabendo buscar ela mas aparentemente ela já tá os ajustezinhos finais de iluminação é puxar um pouco a luz pra cima pra sempre deixá-lo mais espaçado mais espalhada possível e as luzes laterais um pouquinho pra esquerda e um pouquinho pra direita e um pouquinho pra esquerda tá então show e bora show e bora vinhete nem precisa se quiser deixar um pouquinho pra dar um charme eu sempre gosto de ir trabalhando e mexendo nesse campo aqui pessoal então é uma monomia minha a gente já tem o nosso shader bonitinho a gente vai fazer o shader do SSS agora que vai complementar esse chocolate tá então como que isso vai funcionar vocês percebem que esse tutorial ele é bem completo né galera ele é bem completo ele é simples mas ele tem muitas etapas ele é bem trabalhoso então é legal que vocês prestem bastante atenção em tudo tá quiser assistir voltar volta depois ver de novo não se preocupem em fazer tudo rápido ok o importante é saber o que tá fazendo então no material specular primeira coisa se você estiver usando a versão do Octane 3.07 provavelmente essa função não vai aparecer pra você mas se você estiver usando uma versão acima você marca esse fake shadows aqui no comando tá index a gente vai deixar o mesmo que a gente deixou no chocolate 1.4 transmission a gente vai colocar uma cor clara que represente o laranja tá o marrom na verdade então se a gente deixar assim olha o que vai acontecer ele vai fazer essa cor então a gente precisa de uma cor um pouco mais forte pra deixar ele mais uma pegada do caramelo essa pegada mais caramelo e depois no Medium a gente vai adicionar um Absorption aqui ok e um RGB Spectrum joga no Absorption e a gente vai colocar mais ou menos a mesma cor que a gente colocou ali um pouco mais forte dessa vez então com mais saturação e aí aqui na Density a gente clica aqui nesse node do Absorption Medium a gente vai deixar essa Density em 30 acho que 30 fica legal talvez 25 né e aí o Roughness a gente põe em ponto 10 tá fez isso o que a gente vai fazer agora cria um Mix Material criou um Mix Material clica duas vezes e vamos abrir esse node a gente não vai usar o Float a gente vai usar outra técnica então apaga esse Float joga o Specular aqui e no Material 1 e joga o Glossy aqui ele vem todo bugado essa versão nova do Octane inclusive tô enchendo o saco deles pra arrumar faz tempo mas eles não arrumam e aí joga o segundo Material aqui e o que vai controlar essa intensidade de um pro outro justamente uma técnica muito legal que se chama Fall Off o Fall Off ele vai basicamente fazer um efeito como se fosse aquele Sheen Layer né que é uma cor no centro e uma cor na borda então ele vai fazer isso porém com uma uma suavidade melhor então a gente põe aqui no Amount esse Fall Off Map aumenta o tamanho do material pra gente ver o que tá acontecendo aqui tá então eu não sei o Octane ele tá muito bugado isso disso clica aqui se a gente começa a aumentar olha o que vai acontecer ele vai começar a fazer esse SSS nas bordas então a primeira coisa antes de tudo que a gente tem que fazer é ver como que esse material tá acertado ele é um Cubic 50, 50, 2 e 2 a gente vai ter que vir no Mix vir no material aqui jogar primeiro aqui né ele vai ficar bugado a gente vai clicar aqui Cubic vamos ver como que tá esse 50, 50 50 2 e 2 ok e ele já vai ficar normal de novo qual que é a vantagem da gente usar esse Fall Off Map junto com esse material SSS? bom a primeira vantagem é que a gente consegue ter justamente essa parte do chocolate que a luz entra né e vai fazer esse trabalho pra gente então assim é muito vantajoso ó que a gente consegue trabalhar essas finas essas bordas né e aí a gente pode aumentar o fator dele pra ver se ele fica mais forte menos forte beleza? eu vou deixar ele um pouquinho só porque eu não quero que estrague muito então ó só um toquezinho nas bordas na hora que a gente ativar o Path Tracing mais forte a gente vai conseguir perceber isso melhor por enquanto é só um detalhe ok? bom finalizamos então a parte de shader a parte de iluminação e a parte do texto depois o que a gente vai fazer é mais um ajustezinho ali na câmera imager pra deixar um pouco mais legal e tudo mais agora vem a parte mais trabalhosa a parte mais complicada que é o que? o nosso Real Flow então você tendo o Real Flow aberto eu vou até apagar essa luz aqui e vou deixar só o... só do jeito que ele tá aqui com HDRI vou tirar minha câmera e vou adicionar uma cena do Real Flow se você nunca mexeu no Real Flow essa aula de hoje não é um tutorial exclusivo de Real Flow a gente só vai trabalhar algumas coisas de composição e tudo mais então não se atente muito a isso adicionou o Real Flow a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte vai vir em Sim Solver e se você tiver uma GPU você coloca pra ele usar também a GPU isso ajuda muito cache ainda não precisa fluids a gente vai pegar aqui e adicionar primeiro um emitter então clica nesse emitter Real Flow emitters e a gente vai adicionar um Circle emitter então aqui ele já tá emitindo partículas pra gente ok? no emitter a gente pode deixar tudo bonitinho tudo assim nos fluidos a gente vai mexer nessa configuração a gente pode aumentar um pouquinho aqui inverter esse gradiente que ele fica um pouco mais fácil de ver né esse líquido que tá gerando pra gente e aí agora a gente vai adicionar isso aqui como um colisor de líquido então a gente vai clicar na barra de chocolate no volume mesh a gente já pode conectar esses objetos e deletar clica com o botão direito Real Flow Tags Collider Collision Distance vamos deixar 0.2 e a gente tem uma configuração muito importante pra fazer nas configurações do projeto dos Clima 4D tá? então primeiro a gente vai aumentar esse friction mais ou menos no meio e diminuir o bounce fez isso? aperta Ctrl D apertou Ctrl D a gente vai em Dynamics Time Scale 100% Gravidade a gente vai colocar em 1.500 pra deixar ele mais forte a gravidade e em Expert a gente vai botar esse Collision Margin a gente vai diminuir ele pra 0.1 ou melhor 0.1 vou botar 0.5 0.4 e no Scale a gente vai colocar 10 pra ele ficar mais apurado e no Steps Per Frame a gente vai deixar em 20 isso aqui vai melhorar a qualidade da simulação no objeto então ele vai entrar em contato aqui com o objeto vocês já perceberam e ele vai ter uma simulação com muito mais qualidade tá? se vocês puderem dar uma olhada aqui ó vocês vão entender então se eu por exemplo deixo a resolution dele aqui em 10 ele já vai cair ó já vai fazer um negócio muito mais legal qual que é o segredo que a gente vai usar aqui pra deixar isso com uma qualidade interessante e deixar isso bem legal bem bonito? primeiro de tudo é fazer com que esses dois líquidos eles se colidam né? então a gente vai ter um líquido do lado esquerdo que vai ser um líquido de creme e um líquido do lado direito que vai ser um líquido de chocolate então vai ser uma pasta de chocolate com uma pasta de creme se colidindo e fazendo aquela explosão de leite como se fosse um leite entrando em contato com alguma coisa que vai ficar muito legal então a primeira coisa é pegar esse Emitter 1 né? e jogar ele mais ou menos aqui e ver se ele tá certinho depois o que a gente vai fazer? tira ele da cena ele não pode aparecer na cena né? então a gente pode até talvez diminuir um pouco pra cá e jogar ele um pouquinho pra cá aumenta o tamanho dele e gira ele assim porque ele vai fazer exatamente esse movimento aqui ó e aí ele vai entrar em contato com o outro e vai explodir assim então essa é a nossa primeira etapa a gente vai aumentar a nossa linha do tempo por uns 350 só pra dar tempo de fazer a colisão inteira acho que 250 já tá legal precisa mais do que isso, beleza? então ó, fez aqui bonitinho a gente vai adicionar mais um ok? colocou mais um a gente vai pegar jogar ele do outro lado exatamente do jeito que tá e virar ele paralelo a esse aqui subir um pouquinho, tá? então olha o que vai acontecer na hora que a gente der o play olha o que vai acontecer na hora que eles se juntarem eles vão explodir e vai gerar aquela explosão muito legal que a gente costuma ver nas propagandas de chocolate essa é uma etapa do processo todo né? qual que vai ser a próxima etapa do processo? a gente vai pegar esses dois emiters ou melhor, no fluid a gente vai manter ele do jeito que tá aqui pode aumentar um pouquinho essa external pressure nos dois emiters a gente vai pegar esse vertical random aumentar um pouquinho e o horizontal random vai aumentar um pouquinho também e aí agora vai ter aquele toque que vai fazer com que esse líquido que saia desses emissores seja um líquido que ele não é reto tem uma gravidade acontecendo tem uma distorção por conta de vento por conta de outras coisas que é clicar em Real Flow Demons tá? e a gente vai clicar em Noise Field o que o Noise Field vai fazer? ele vai fazer com que esse líquido que saia dos emissores de partículas ele saia com noise ele não saia retinho bonitinho condensado comprimido ali ele vai sair espaço né? aberto então pra vocês terem uma ideia do que dá pra gente fazer eu vou mexer nesse strength vou deixar ele em 200 olha o que vai acontecer olha como é que o líquido sai tá? ele sai muito então aqui é muito a gente botar isso aqui em 102 ele já vai sair um pouco mais ó espaçado e é só isso que a gente quer e na hora que ele bater bateu humm ele vai fazer esse processo já eu já acho que tá muito forte eu preciso deixar esses 50 pra ele fazer um pouco mas não muito ó só quero que ele bata e faça aquele processo legal de propaganda né? então ó bateu show de bola a gente vai dar uma olhada como que essa mesh tá se comportando no projeto tá? então nesse mesher é onde a gente vai gerar a nossa malha desse processo então clico em mesher octane 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 não, desculpa real flow mesher tá? arrasta ele pra cima apago debaixo e aí agora dá um ctrl s pra salvar aí a gente vai ver como essa malha tá sendo gerada então a gente vai mudar esse de triangles pra quads em low a gente pode botar low, medium e aí autoblito e aí ele vai criar a malha pra gente a gente vai ver mais ou menos como que ela tá ficando eu acho que low, medium não é legal a gente pode deixar ele mais smooth botar mais ou menos aqui assim ó talvez em low mas medium tá vendo? ele fica muito, muito, muito forte mas se a gente for ver isso aqui dependendo de como ele estiver fazendo ele fica até que um pouquinho mais um pouco mais interessante ó o chocolate ele vai bater aqui né obviamente vai fazer todo aquele processo e tudo mais e aí dá pra ter mais ou menos uma ideia de como ele tá se comportando ainda não tá legal tá longe de tá bom ainda mas a gente tá ajustando e a gente vai conseguir fazer mexe nesses emitters aqui joga ele um pouco pra baixo pra ele fazer meio que um uma curva pra baixo nesse aqui a mesma coisa sobe ele e vira ele pra baixo pra poder fazer esse movimento tudo isso vai ajudar pessoal vai ajudar muito no processo aqui ó olha a distância que ele tá da barra né então ele tem um bom trajeto pra fazer tudo isso tá tem uma outra coisa que eu tinha mexido aqui que era um speed eu tinha colocado 250 pra ele bater mais rápido no processo todo né olha lá porque ele bateu ó olha que legal ele já fez todo esse processo vamos habilitar nosso mesher clicar aqui nele em low medium mesmo tá no radio dá pra gente diminuir um pouco talvez vamos ver o ideal é sempre deixar em quads porque os quads eles são bons pra esse tipo de coisa né aumenta aqui geralmente o radio se você ver que tá muito muito zoado e esse relax itinerations a gente pode aumentar um pouquinho ele vai dar uma leve relaxada na malha vai deixar um pouco melhor vamos ver nos fluidos liquid pbd ainda dá pra mexer em algumas coisas aqui pessoal então a gente tem algumas configurações simulação é tentativa e erro não adianta tem que quebrar a cabeça tem que fazer não é uma coisa que é fácil que de primeira você vai conseguir a gente vai mexendo por exemplo na resolution vou botar resolution 5 e aí aqui na density eu vou botar 1500 por exemplo a gente vai dar o play e vai deixar ele fazer isso aqui obviamente que sem o mesh não pesa muito né então ó joga ele deixa ele fazer ó deixa ele bater bateu? hum vê como é que como é que o movimento fica olha que doido vai no mesh e a gente vai gerar essa mesh agora auto build, build mesh tá ele vai gerar essa mesh pra gente a gente já pode ver que tá um pouco mais legal né obviamente que a gente precisa colocar o material pra entender o que tá acontecendo aqui então a gente vai pegar o material glossy né que é um chocolate de retiro então ele é mais brilhoso a gente vai criar um novo material aqui e vai puxar ele um pouco mais vivo nessa cor né index mesma coisa 1.4 aparentemente é o index do próprio chocolate no roughness a gente vai salvando sempre 0.05 deixar ele meio espaçado também e a gente pode jogar aqui e ver como é que tá ficando olha que legal então aqui a gente já tem algo parecido com o que a gente quer fazer eu imagino que se a gente mexe um pouco nessa mesh dele aqui a gente consegue um pouco mais de smooth nisso tudo eu acho que ele tá muito forte ele tá batendo de um jeito que tá muito estranho assim parece que tá tudo muito pegando muito forte né e uma coisa que é legal da gente observar sempre também é que a gente pode colorir cada emitter de uma cor então a gente pode pegar e botar uma cor aqui eu não sei se a gente vai fazer exatamente isso tá teve algumas atualizações que prejudicaram essa esse processo mas a gente pode colorir cada emitter e a gente pode colocar uma cor e aí ele já fica diferente né vamos ver se funciona por aqui aparentemente por aqui ele não está funcionando acho que eu vou ter que mexer individualmente na cor ah é a cor da própria mesher então ó cada mesh ela é uma coisa então acho que eu vou ter que botar essa cor aqui em cima é isso? porque ele tá fazendo cada mesh de uma cor ó dá pra fazer de leite também dá pra fazer com leite condensado do jeito que você achar melhor ok vamos ver se a gente tem aqui em cima a gente cria outro não tem problema a gente faz outra outra semina não tem problema é só que fica bem legal fazer essa união porque pelo menos ó a gente pode tirar esse emitter tá a gente volta a simulação duplica essa cena tá e a gente vai ter outro emitter aqui que a gente vai puxar pro lado então e aí aqui pra gente poder trabalhar com duas cores né e aí a gente vai jogar ele aqui sempre desativa o mesher pra ele não pesar muito na tua cena então ó desativa o mesher deixa tudo bater normal ele tá corrigindo aqui vamos ver uma cena tudo certinho aqui vamos deixar uma cena só então em dois emitter pra quem acha que simulação é um negócio fácil esse tutorial é pra mostrar pra vocês o quão complicado é ao mesmo tempo que é bem simples e é bem divertido de fazer pra você chegar no resultado que você quer é muito complicado demanda muito tempo muito esforço então assim não acha que você vai pegar e já fazer a tua primeira simulação ela vai ficar maravilhosa como eu falei isso demanda tempo não é uma coisa simples de ser feita é uma coisa um pouco mais difícil envolve mais trabalho envolve mais experiência então se você não conseguir na primeira não fique chateado né tem muito tempo aí ainda pra você aprender então ó esse aqui já ficou um pouco mais legal tá vendo ficou um pouco mais smooth já é um negócio interessante a gente pode deixar Miriam aqui pra gente ver como é que ele fica ó olha que legal isso aqui aqui já tá ficando interessante já tá um pouco mais próximo do que a gente busca olha que legal a gente botar o material aqui ele já tá mais próximo do que a gente tá buscando olha que legal então aqui já é um método de fazer tem outros métodos que ficam legais também se você quiser fazer por exemplo eu vou ensinar vários métodos aqui pra você lembrem isso não é um tutorial que você vai aprender a fazer um projeto vai aprender técnicas pra fazer vários projetos outra técnica legal que você pode usar funciona muito bem também você pode pegar tira esse emitter daqui tira esse mesher eu vou pegar excluir esse emitter e vou criar um novo um circle vou jogar ele aqui mais ou menos a gente pode fazer esse selo de chocolate com o líquido caindo só que sem esse noise field ou com ele bem baixinho tipo 20 ou 15 algo muito sutil só que a gente vai ter que mudar esse líquido pra um outro líquido muito legal que é o líquido SPH tem a resolution dele em 15 densidade mesma coisa e a viscosity dele a gente aumenta pra 13 ele já vai ficar mais parecido com um creme de chocolate que vai caindo por cima e vai escorrendo e vai fazendo um negócio muito legal aqui a gente só precisa trazer esse emitter pra frente né pra ele poder fazer essa emissão na frente e agora a gente solta e olha que legal ele já vai criando meio que esse negócio todo de viscosidade é um negócio bem legal se a gente aumenta essa viscosidade pra 30 quase e a surface tension pra mais a gente consegue algo mais realista ainda ou seja, realmente uma barra de chocolate sendo coberta com um creme de chocolate isso é muito legal então pra gente ver essa cena como que ela ficaria a gente vem aqui em emitter diminui o tamanho dele e joga ele mais pra trás um pouquinho e dá um play dá um play e vamos ver o que acontece aqui olha que legal ele tá criando pra gente essa animaçãozinha ok? dá um pause aqui e joga um material pra gente ver como é que tá isso aqui masher auto-build ele vai criar pra gente e joga o chocolate aqui e vamos ver como é que tá olha que legal já dá uma ideia interessante também então assim, dentro do Real Flow você tem várias maneiras de fazer a maneira que eu vou escolher pra fazer final pra gente não perder mais muito tempo é a maneira com o encontro dos chocolates é a maneira que eu acho que fica mais legal e que funciona melhor pra várias áreas aí do 3D ok? então vamos botar ele aqui arrasta ele pra fora a gente quer duas cachoeiras de chocolate bem fortes pra fazer esse encontro e vamos duplicar esse emitter mais um emitter aqui talvez mais um emitter aqui joga ele do outro lado e a gente gira ele essa setinha são muito boas porque elas indicam qual é a referência de lado que o fluido tá indo então aqui você vê que eles estão na mesma direção eles vão colidir então ó, dá um ok um líquido vai colidir com o outro, obviamente a gente vai dar um play aqui só que esse fluido não vai ser mais um SPH ele pode até ser então eu vou diminuir a viscosidade dele pra menos e vou botar o resolution dele em 8 pra ser algo mais sutil você vê que ele vai demorar bastante pra conseguir chegar nesse resultado que a gente quer mas ele é um líquido um pouco mais realista assim né ele é um líquido que vai parecer mais com alguma coisa que você já conhece que já existe então é sempre legal você usar esse tipo de coisa que vai fazer com que você tenha um resultado um pouco mais legal tá eu vou pausar ele aqui porque eu acho que ele tá muito pesado eu vou voltar pro líquido PDB vou botar aqui 12 na resolução surface tension vou aumentar um pouquinho e aí nos emitters eu vou deixar normal assim noise field eu vou mexer pra 50 talvez 75 fique talvez um pouco mais legal ou tá muito forte, não sei mas vamos dar um play e vamos ver o que acontece se ele colidir com a barra não é legal a gente quer que ele colida um com o outro mas se colidir com a barra tá tudo bem porque a barra é de qualquer maneira faz parte da cena né então ó ele colidiu com a barra e entrou um pouquinho dá pra gente talvez aproveitar isso aqui, vamos ver e esse auto-mesh normal a gente pode fazer esse esquema de de um monstro de chocolate tá engolindo a cena também é legal vamos ver como é que fica no renderizador fica bacana também, mas eu particularmente não gosto o que dá pra gente fazer aqui é diminuir um pouco o tamanho dos emitters acho que eles tão muito grandes dá pra diminuir um pouco o tamanho deles, aproximar aqui assim e a gente consegue um resultado mais legal como eu falei pra vocês pessoal, isso aqui é tentativa e erro não tem certo, não tem errado tem o que fica legal os seus olhos se ficou legal, show de bola se não ficou, volto e faz mais uma vez como eu tô fazendo aqui então ó, deixa o líquido bater um no outro fez aqui essa batida vamos gerar essa malha pode ser low, medium, não tem problema gera essa malha vamos ver como é que ela fica olha que legal então aqui a gente já tem essa ideia de chocolate colidindo um pouco vamos fazer mais uma vez só pra gente ter certeza então fluid põe mais um pouco de resolução diminui um pouco o noise field acho que tá no 1,20 e vamos fazer eles colidirem de novo só que dessa vez com a malha habilitada pra gente ver o que eles vão afrontar na hora que eles se encostarem vamos ver vamos ver vamos gerar essa malha Viewed Mesh vamos ver aqui ficou mais ou menos parecido com o que tava acho que dá pra manter desse jeito fica legal e agora tem alguns toquezinhos de cena que a gente pode fazer como por exemplo pegar a gente vai colocar o renderizador aqui no cantinho tá, vai pegar isso aqui e a gente vai transformar transformar isso aqui em uma Mesh só então ó clica no primeiro no sino aqui em Shift Connect Objects mais Delete pronto, criou uma Mesh a gente não tem mais simulação isso aqui agora é uma Mesh completa ok? obviamente que aí na casa de vocês vocês podem trabalhar com mais afinco essa parte de como vai ser o Roughness como vai ser e tudo mais porque como eu tô fazendo tutorial já tá chegando em quase 45 minutos uma hora de tutorial e já tá ficando um pouco longo demais e eu não posso passar tudo, exatamente tudo porque nem tem como então o ideal é que vocês peguem, treinem bastante estudem, se aprimorem naquilo com certeza vocês vão ficar muito bons nisso tá bom? uma outra coisa legal que dá pra gente usar que eu vou até puxar do projeto que eu tava fazendo obviamente os projetos não saem iguais eu vou puxar desse projeto que é os dois chocolatinhos da borda aqui os chocolatinhos aqui são o modelo que eu já tinha feito uns tempos atrás então vocês podem usar tranquilamente pessoal, eu dei um pause no vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês eu fiz alguns ajustes finais aqui também mexi em algumas coisinhas a mais só pra gente não se perder tanto e eu sou um pouco chato com essas coisas eu gosto de tudo bem certinho, bem perfeitinho e no meu outro projeto eu tenho dois chocolates aqui que a gente pode usar foi o projeto base que eu fiz pra estudar esse tutorial eu vou colocar eles aqui mais ou menos assim vocês podem colocar também isso aqui é só pra dar um toque na verdade não é obrigatório ter nem vai fazer muita diferença mas ele fica legal porque ele dá um toquezinho mais orgânico com duas batas de chocolate que ficaram bem legais também e aí dá pra você começar a entender um pouco melhor essa composição ele já dá um toque diferente nesse projeto um chocolate de outra cor então ele já fica diferenciado beleza? tem outra coisa no outro projeto que eu queria pegar também que eu achei que ficou muito legal que é esses chocolatezinhos pequenininhos aqui então eu vou copiar ele aqui e vou colar no projeto ok? e eu vou deixar os dois projetos disponíveis pra vocês baixarem só pra vocês não se perderem, tá? pra vocês não ficarem muito perdidos na história vamos ver onde é que tá isso aqui vamos trazer ele pra baixo aqui porque ele tá tão lindo isso aqui é como se fosse um bombonzinho né com alguns chocolatinhos em cima algumas coisas assim então já dá um toquezinho legal também como que a gente vai trabalhar esse bombonzinho pra fazer aquela composição preenchendo né todo o dia bom, a primeira coisa a gente vai colocar ele em um cloner então habilita o cloner aqui e joga dentro do cloner pra onde que ele foi pra onde que ele foi aí ele fez clone linear a gente vai clicar isso aqui e vai botar grid array ele vai fazer esse grid da gente aqui vou botar 3 aqui, diminuir essa distância aumentar em z e em x tá? e mexer na quantidade de x também eu acho que tem um pouco vou botar mais um mais um também aqui tomar cuidado só pra ele não atravessar mas a gente vai tirar um pouco do meio então tô tranquilo fez isso aqui tá com o cloner bonitinho o que a gente vai fazer aqui agora? simples, clica no cloner mo graph eu clico aqui random esse random vai fazer com que todos esses objetos da cena eles se randomizem de acordo com o que você tá então se eu desativar isso aqui, por exemplo ele vai ficar assim eles estão nesse grid perfeito se eu vier aqui em rotation e mudar o rotation eles vão rodar aleatoriamente vão fazer uma aleatoridade legal dar um pouco de dinamismo no projeto no scale eu posso mexer pra deixar eles um pouco maiores ou menores eu posso mexer aqui ó deixar um dos maiores outros um pouco menores e no position que é o mais legal eu posso mexer na posição em x na posição em y na posição em z então aqui ele já deu uma randomizada muito massa pra gente se a gente botar a câmera aqui na frente já vai dar pra entender mais ou menos isso só que nós temos um problema aí existem bombons que estão na frente do nosso primeiro plano aqui e a gente precisa remover como que a gente vai remover isso? clica em cloner vamos no mo graph plane o que que o plane vai fazer? ele é um modificador por parâmetros do próprio mo graph pra explicar de maneira simples e resumida pra vocês então o que que ele vai fazer? ele vai modificar de acordo dos lugares onde ele passa então a gente coloca ele aqui por exemplo no scale e a gente coloca isso aqui em menos 1 ou coloca uniforme scale e a gente põe isso aqui em menos 1 tá? colocou menos 1 o que que vai acontecer? esse menos 1 ele vai sumir com tudo só que se eu pegar o plane e passar por aqui ele vai mostrando algumas coisas essa é a vantagem do nosso plane ele tá ligado a isso aqui eu posso até botar por cima do random que vai dar um aspecto um pouco melhor tá? no position eu acho que não tem necessidade de colocar ele assim transform mode absoluto tá? então eu só preciso achar onde é que tá o meu plane eu não tô achando ele no momento vou deixar isso aqui como é que tá em instance render instance tá certo né? tá certo nosso random, nosso plane vamos ver onde é que ele tá e como é que ele tá funcionando tem uma maneira que é bem simples de fazer isso aqui que é clicando no plane falloff e a gente vai adicionar uma spherical field essa spherical field vai controlar o quanto que aquele falloff que tá proibindo que aquele objeto exista vá funcionar isso é complexo pessoal é realmente complexo mas vocês vão entender porque cara, tem que entender tem que entender isso aqui pra trabalhar com esse tipo de projeto de produto tem que entender isso aqui e a gente vai ver o que que acontece clica no spherical field e aumenta o tamanho dele você vai ver que os objetos vão começar a sumir e vão ficar só aqueles onde o spherical field não tá então se eu aumento ele aqui ó olha que legal que vai acontecer eu consigo mexer o quanto de coisa vai ter inclusive aqui ó então ó, olha que legal se eu diminuo o tamanho dele eu já consigo ó um resultado melhor eu consigo remover nas propagandas de tv eles usam essa técnica pra quando eles vão fazer uma lata de coca de phantom de guaraná eles querem que as gotas que estão na frente do rótulo não fiquem tão aparentes então eles vão diminuir o tanto de gotas que tem utilizando esse falloff tá? funciona muito bem é bem legal agora a gente pode dar um render pra ver como é que tá ficando e é isso aí pessoal esse aqui foi o nosso resultado base obviamente que na casa de vocês vocês vão trabalhar de outras maneiras e eu quero realmente que vocês trabalhem de maneiras diferentes eu não quero que vocês sigam a risca 100% que foi passado aqui tá? obviamente que as técnicas tem que ser seguidas a risca pra você conseguir chegar no resultado que você quer mas você pode utilizar várias e várias e várias técnicas você pode pegar o chocolate criar um clone fazer ele passar por baixo do tubo várias e várias técnicas mesmo isso é bem livre ok? aí a gente vai dar um tapinha na pós pra gente conseguir ter um pouco mais de definição aqui e vamos lá bom primeiramente o HDRI a gente vai dar uma girada ali ver se a gente consegue um reflexo melhor ó aqui já ficou um pouco mais interessante a gente já consegue algumas coisas mais legais e... na rotação em Y ver se a gente consegue alguma coisa melhor evidentemente aqui tá legal imaginando que isso aqui é um cenário de verdade um cenário real então não tem muito assim o que fazer a gente pode tentar aqui já tem uma luz de contorno então eu não vou colocar mais pode mexer em algumas luzes e ativar porque agora vocês perceberam que aquelas luzes que a gente tava usando foram desativadas né esse pack de luz aqui que a gente tem então isso aqui são as luzes vamos habilitar elas aqui pra ver percebe que algumas coisas não ficaram legais né começando por essa luz de topo então a gente vai vir na luz de topo vai tirar e ver como é que fica já ficou bem melhor essa luz aqui eu acho importante manter e a gente pode fazer tirar as outras luzes e deixar só essa de baixo vai ficar legal vamos ver esse softbox aqui se ele tá atrapalhando muito não tá eu acho que o HDRI dá pra voltar pro ponto que ele tava mais escuro assim ó olha que legal olha que massa isso aqui dá pra você trabalhar várias campanhas pessoal isso aqui é um método de você fazer um negócio que é extremamente complexo né eu vou botar 150 olha que legal ele ilumina só aqui embaixo vai dar um toque diferente só aqui embaixo pode aumentar um pouco mais brincar com essa luz trabalhar com a luz realmente de maneira artística né pra isso aqui ficar bem bem profissional então pessoal é isso né isso aqui não é um tutorial de como chegar em tal resultado é um tutorial de como utilizar as ferramentas que eu passei pra vocês pra criar um selo desse de chocolate simples não tem nada demais aqui e conseguir mostrar isso pro cliente e conquistar esse cliente tá uma das outras coisas que podem ser feitas aqui pra melhorar um pouquinho aumentar um pouco o bloom talvez ou fazer um turn off né que não ficar tão forte também o gama dá pra gente diminuir um pouquinho aumentar um pouquinho a saturação é bem pouquinho mesmo vinhete não precisa pode adicionar um loot pra deixar isso aqui mais bonito então ó você pode vir brincar com o loot aqui ó colocar esse loot aqui por exemplo legal já dá um toque diferente nesse projeto né já deixa aquele projeto com um toque mais de coisa profissional de televisão assim coisa mais bonito e aumentar um pouquinho esse exposure aqui né já vai ficar um pouco mais legal highlight compression pra tirar um pouco dos fireflies balanço de branco a gente pode jogar um pouquinho no azulado aqui só pra deixar a imagem mais amarelada de maneira geral diminuir um pouquinho a saturação vou botar em 1 1.05 1.05 ficou legal rot pixel removal acho que nem precisa pode tirar um pouquinho se quiser não muito tá não muito lembra sempre disso e no response você pode tentar adicionar alguma coisa que complete isso que você quer mostrar né eu não sei se pode ficar legal se não pode eu prefiro deixar isso aqui sempre porque eu não tenho como controlar o float dele mas se você quiser você pode manter beleza configura aqui finalzinho se você quiser fazer uns closes uns detalhes você pode adicionar um desfoque de canto botar 8 aqui por exemplo ou mais talvez uns 15 e focar aqui no meio e dar uma desfocada nesses objetos fazer como se eles estivessem caindo então você pode aumentar o aspecto pixel aspect ratio como se eles estivessem caindo fazer um esqueminha meio propaganda mesmo assim sabe eu acho que fica legal depende dos seus objetivos depende do que você está querendo estudar isso aqui é bem pessoal e que varia realmente de acordo com o que você está estudando não adianta eu falar faz assim tem que fazer do jeito que você acha que fica melhor né e... que eu vou colocar aqui na descrição abaixo ok e... é isso aí pessoal obrigado a todo mundo é... dúvidas nos comentários entrem no nosso grupo de estudos no whatsapp e é isso aí valeu até a próxima é isso aí